Música Perashat Kitabo A Torah deu início da perashat com mitzvat bikurim Mitzvat bikurim era um mitzvat muito especial, das primícias A pessoa quando começava a brotar A mitzvat era feita apenas com sete frutas de Eretz Israel Começava a brotar as frutas, os cereais Ele amarrava os primeiros frutos E deixava madurecer Depois que amadurecia, levava isto para Jerusalém e oferecia Mas, na hora de oferecer, não era só levar para Jerusalém Ele tinha que ter, dizer um texto Vê a Anitta, vê a Marta Você dirá a seguinte frase, a Torah cita Começa a agradecer a Hashem A Karatatov Agradece a Hashem Do fundo do seu coração Pela terra que nos tirou desde o Egito Nos tirou a Aramio Betabi São os versículos que a gente fala na Gadá de Pesach Hashem nos tirou de Mitzray Nos trouxe nessa terra abundante E agora eu estou trazendo minha oferenda para Deus As primícias que cresceram no meu campo E ele entregava isto para o Kohen E conclui a Torah dizendo Qual é a ligação entre a felicidade da pessoa E o agradecimento da pessoa Veja bem, tem uma ligação direta Entre as duas coisas Quando a pessoa sabe agradecer Então ele quer dizer que sabe agradecer Que ele valoriza O que Hashem Neste caso lhe está dando Ao ponto de poder agradecer a Hashem Então Quando você agradece Então você sente Que Hashem está te acompanhando toda hora E a pessoa quando ele está Ele te dá oportunidades Deus te dá oportunidades De fazer Mitzvot Toda hora Toda hora Toda hora Te dá vida Para você poder fazer Mitzvot Te dá dinheiro Para poder fazer Mitzvot Te dá momento Tudo isso Leva um agradecimento E uma coisa puxa a outra Quer dizer O agradecimento Faz com que você preste atenção Naquilo que você recebe E quando você presta atenção Naquilo que você recebe Você vai ver que recebe muitas coisas Hashem Veja bem Este Aperachat Kitabu No fim Dela A última parte São as Kralot São advertências E repreensões Que Moshe diz Para o povo Se não vão ouvir Hashem E lá tem o mal Noventa e oito Kralot O fimzinho Está escrito o seguinte E tudo isso acontece Com você Porque você nos sirviu Hashem Com alegria Merrov Com tudo aquilo que Hashem Te deu E te forneceu Quer dizer o seguinte A pessoa de repente Ele vai de manhã E ele Já logo Ele já logo faz Tefilá Ele já faz as Mitzvot Faz Que diz Ele não tem 613 Mitzvot Ele tem 613 Problemas Não Mitzvot E agora tem que fazer isso E agora não pode isso E agora tem que fazer Não Não é isso O intuito O intuito é Vessamachta Bechol a Tov Você estar alegre Com as Mitzvot Que Hashem te dá Imaginen alguém Certo? Imaginen Alguém que recebe Um mail Do presidente Todo dia Um e-mail Do presidente Um e-mail E se fosse um rei Um e-mail Toda hora Hashem nos dá Toda hora Mitzvot Dia e noite Então cada Mitzvot Que a gente tem Teríamos que ficar Alegres e contentes A rotina Não faz perder Essa alegria Essa novidade Essa inovação E nós precisamos Ter Quebrar isto Parar para pensar Eu Agora Vou rezar Minha E Deus Me deu a oportunidade De rezar Para ele Minha E vou ficar Com alegria Que estou rezando Minha E assim sucessivamente Diz o Hafez Haim Quantas palavras A pessoa consegue Falar por minuto Duzentas Ele fez a conta Duzentas palavras Por minuto A pessoa consegue Falar Se ele falasse Duzentas palavras Então a pessoa Então a pessoa Começa a estudar Torá Um minuto Duzentas Mitzvot Multiplica Por uma hora Multiplica Por um dia Multiplica em Shabbat Que em Shabbat Vale mais Mil 100 vezes 100 vezes a mais Quantas Mitzvot A gente tem A destra E sinestra A toda hora É só prestar Atenção E ficar alegre Com isso E as Mitzvot Valem Muito mais Como diz Rav Haim Vital Aluno Do Arizal Diz Que tudo O que o Arizal Atingiu É por causa De sua Alegria Na hora De fazer As Mitzvot Sabem que o Arizal O Arizal Era como profeta Ele conseguia Enxergar Nas testas Das pessoas Os problemas E os pecados Delis O Arizal Que toda a parte Oculta Da Torá Nós temos hoje Revelada Graças a ele Todo isto Ele atingiu Por que? Porque fazias A Mitzvot Com alegria A pessoa Tem o tefilim Na mão dele Pensa antes de pôr Que alegria Que a Shem Me deu esta oportunidade Esse é o raciocín Correto Eu estou falando Para mim Seria outra Torá Outras Mitzvot Outro Encarar A parte espiritual Taha Tashar Loabat Tashem Erokeha Mesim Habrokol E essa Mitzvah De Bikurim No começo Da perashah Que vem de sembrar Você traz uma bandeja Uma cesta Com algumas frutas Que Que você está fazendo? Você está mostrando Que você está feliz E agradecendo a Shem Com isto Agradeça a Shem Toda hora Não Seja Mal agradecido A felicidade Com as Mitzvot É um parâmetro Que você está Realmente Consciente Daquilo que a Shem Te dá Toda hora Quando você fica feliz Então você está Agradecendo a Shem Por quê? Porque você está mostrando Que realmente Você valoriza O que ele te dá Agradeça a Shem Fique feliz Com suas Mitzvot Então É outra coisa Nós estamos no mês De Elul Antes da Rosh Hashanah Já quase E a pessoa Está preocupada O dia do julgamento Aproveite esses dias Que faltam Faça Mitzvot Faça 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 Falta Faça 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 Com sentimento Faça Com aquilo Que a Shem Quer Isso que a Shem Quer Be simcha Com alegria Com vontade Com piqui Shabbat Shalom